Hoje é o seu aniversário Com carinho e amor eu vou cantar Em versos com palavras simples Nesse dia minha mãe quer homenagear Sua vida é uma linda história Fostes filha e esposa exemplar Seis filhos criastes com carinho Não sabendo mais a quem amar Mulher guerreira corajosa trabalhou Não deixou aos filhos nada faltar Você é nosso orgulho nessa vida Hoje é seu dia e juntos vamos cantar Parabéns, oh mãe, parabéns Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, minha mãe, parabéns O dia é lindo, nós vamos comemorar Parabéns, oh mãe, parabéns Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, minha mãe, parabéns Com carinho e amor eu vou cantar Hoje é o seu aniversário Com carinho e amor eu vou cantar Em versos com palavras simples Nesse dia minha mãe quer homenagear Sua vida é uma linda história Fostes filha e esposa exemplar Seis filhos criastes com carinho Não sabendo mais a quem amar Mulher guerreira corajosa trabalhou Não deixou aos filhos nada faltar Você é nosso orgulho nessa vida Hoje é seu dia e juntos vamos cantar Parabéns, oh mãe, parabéns Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, minha mãe, parabéns O dia é lindo, nós vamos comemorar Parabéns, oh mãe, parabéns Parabéns pelo seu aniversário Parabéns, minha mãe, parabéns Com carinho esse amor compartilhar Com carinho esse amor compartilhar Amém.